Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós estamos no Luiz Gonzaga, Escola Estadual. Nós vamos fazer uma batalha central aqui com umas batalhas, umas músicas e um bate-papo. Vem com a gente. Eu acho que a escola deveria ter coisas assim que agregasse o nosso crescimento emocional, não apenas as colitas, essas coisas. Deveria ter mais cultura. Ah, deve ser um evento legal, bacana, a galera aí é boa e estou animado. Ah, estou sendo uma emoção diferente, porque como é que se enrola, não é uma papo assim, ao meu ver, tanto de rua assim, é um bagulho mais responsável e está sendo uma energia diferente pra mim. Felizmente isso acontece hoje em dia com as pessoas que estão vivendo falsas alegrias. Mas eu falo, a gente tem que ter a esperança. A nossa alma é pura como de uma criança. Deus, Ele sempre nos joga e de cada história contada é uma coleção de feridas. Ninguém melhor jogar, sempre representar. Acho que é sempre muito importante, nem estava sabendo o que ia rolar e tal, mas... Acho que nas escolas isso é uma grande carência, né, conseguir mostrar pra molecada perspectivas culturais, não é meu? Acho que a molecada tem acesso a muita informação, tem o celular ali todo dia e tal, mas ainda assim o que chega pra eles massivamente é porcaria, né? É sacanagem, é violência. Então, acho que... Meu, acho que esse trampo da Batalha Central de ir lá nas escolas, fazer um pouquinho de som, mostrar a possibilidade disso é de vital importância, assim. Acho que a função da escola é fazer isso. Então, vamos evoluir, aprender, estudar, e muito mais do que isso, saber reivindicar... Ah, foi mó fogueira, né, mas... Sei lá, por ter... Por já ver bastante vezes, né, ter uma referência da galera aí... Deu pra dar uma se virada, né, mas... Eu sou gostoso, sou gostoso. E aí Para nós aqui da Escola Luiz Gonzaga foi um prazer recebê-los, é uma proposta nova e inovadora, nós nunca tínhamos feito isso e para minha surpresa foi muito interessante a recepção dos alunos, não esperava que fosse desse jeito. Esse trabalho veio somar com outro projeto nosso aqui da escola, que é o programa Ensino Médio Inovador, o PRO-MI. Na verdade, nós estamos desenvolvendo esse projeto já na escola e uma das etapas é o protagonismo juvenil. Então veio de encontro com o nosso projeto também, onde os nossos alunos participaram e até mesmo na parte da manhã um professor acabou participando da batalha. Jorando a voz, quem seria indecisivo onde? Vamos que vamos, DJ! Se é a família, a mãozinha forte, todo mundo é a mãozinha bem, a gente é positivo, amém! E mata ele! 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 Lembro bater mais no meu fã Se eu espacar mais um pouco, ele para de seguir no Instagram Aí é complicado, olha só o piquete Sabe que você é o MG de internet Sua vida de modo, meu rapaz É melhor você parar e treinar um pouco mais Sabe por que, moleque, eu te acabo aqui no free Você é um gordão, mas hoje eu te bato estilo Bruce Lee Pode crer, parceira, eu vou fazendo Aí, irmão, você não sabe o que que tá acontecendo Mas aí, eu te ponho na linha Primeira vez na escola e já quer pagar de estrelinha Aí, você sabe bem que com meu verso você se rende Primeira vez e quer pagar de experiência Parceiro, você tá gastando minha paciência Eu tô na parada, eu pago de estrelinha Se a sua mão brilha, filhote, eu não posso fazer nada Eu não sou a perda Eu não sou a estrelinha Nas batalhas eu sou o convite Você pode crer, parceiro, eu vou aqui Você sabe bem, honrando o nome dos MC Mas aí, o meu rap tá na rua E eu não quero estrelinha, tô mirando É na lua Eu não sou a perda, eu sou a negu Que eu vou ter que falar Você tá mirando na lua, pode falar Então vai se malar Que assim a terra não precisa te escutar Mas aí, parceiro, eu vou falando e dou recado Você não é feio, mas eu não planeta errado Aí, parceiro, eu não tô fazendo essa dita, moleque Porque hoje, você perdeu pra mim no rap Pão! Eles tão debaixando eles Pão, bota pra tudo, que bonitinho Vão, bota pra tudo, que bonitinho Não bota pra tudo, que bonitinho Vamos lá